o nome do filho ou da mãe, aí vocês tem que ter isso aqui, ou como de transferência, tem também um documentinho que o Luiz dá pra vocês, né, confirmando essa transferência, aí vocês vão lá no ITERJ, tá? É um casamento constante. Se tiver também alguma alteraçãozinha aqui, porque às vezes na hora de digitar pode ter saído um numerozinho trocado, ou um nomezinho trocado, vocês guardem e vão lá no ITERJ que a gente corrige na hora, tá ok? Vocês vão pegar hoje, guardem e depois aparece lá que a gente corrige, tá? Agora vamos já começar a entrega? Vamos?